Mandei vendo as coisas de outro modo Preciso mais de mim que de você Mandei vendo a vida de outra maneira Preciso menos dar, mas receber Preciso menos compreender Que não fui a razão do seu desespero Não fui eu que disse adeus primeiro Na banha de frio Eu esquecia de aquecer meus próprios pés Se teu prato era vazio Eu me enchia de sonhos tantos canapés Fazia uma canção de amor Cantava até você sorrir do nar Não fui eu que disse a palavra errada Agora você diz que me entendeu Já não fez a mão assim de mim Agora quem não quer de novo sou eu Sou eu que sejas bem feliz com o meu filho Aleguei seus pesos nos seus professores Em nome do seu bem estar Fui feliz, confesso Enquanto ao resto Eu não mereço a coisa contar O que eu mereço é amar Alguém que valorize as minhas atitudes Alguém que sobretudo não me acuse Agora você diz que me entendeu Já não fez a mão assim de mim Agora quem não quer de novo sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que sejas bem feliz com o meu filho Agora quem não quer de novo sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que sejas bem feliz com o meu filho Que sejas mais feliz do que eu te fiz Que sejas mais feliz do que eu te fiz Eu, sou eu, sou eu